A pergunta a seguir é sobre câncer sideral, sobre Karkarashi relacionado a Bhakti Yoga, certo? Um suspeito que já existe alguma relação entre Krim Baba e Krim Baba e Bhakti Yoga. Então qual é a relação do Awake and Love com Bhakti Yoga? Para quem não está muito familiarizado, um dos caminhos clássicos do Yoga é o Yoga devocional, onde você expressa toda a tua pureza e tudo muito de bom através desse caminho do Bhakti Yoga. Qual é o papel do Bhakti Yoga dentro do Yoga? Na verdade, o que acontece hoje em dia no movimento é que o movimento Awake and Love não é necessariamente um movimento devocional ao Krim Baba. Ele é um movimento de ampliação e ancoramento da consciência amorosa em vários setores da sociedade. É, como o Ramal falou, é um movimento de voluntários que não necessariamente estão trabalhando o Bhakti Yoga em relação ao Krim Baba. Dentro do Awake and Love Yoga, como a gente está trabalhando com o Yoga, como você falou, existe essa vertente do Yoga até o Bhakti, A gente traz esse estudo do Bhakti, através dos cantos devocionais. Então, você perguntou, fazendo uma ponte para perguntar que eu tenho a importância da música, o Bhakti Yoga, dentro dessa escola que a gente vem estudando, ele é totalmente levado pela música. Então, a gente usa muito o Bhakti através do Krim Baba, e então o Awake and Love Yoga, no caso, isso depende do Bhakti, porque tem o Bhakti Yoga, mas o Awake and Love, o movimento Awake and Love, ele é um movimento social, digamos assim, humanitário. Então, não necessariamente ele está no campo da devoção, porque a gente entende, assim, que a devoção, ela é muito íntima. É um florescimento, e você pode servir ao movimento Awake and Love, e ser discípulo de um outro guru, ou não ter nenhum guru, ou não ter esse aspecto. Porque o Awake and Love é uma proposta de ter uma síntese, um sentimento de amorosidade, e não necessariamente na expressão através de um guru, um x, oito. É, isso, o Awake and Love é um movimento social, assim, um movimento de ajuda na transição monetária com ações bem concretas, bem sociais, bem afetadas, assim, para que esse movimento possa crescer e ajudar as pessoas a acordar. Mas a devoção é muito íntima, né? A gente não força a pessoa a sentir o Bhakti. Pode até forçar, mas não funciona. Não funciona, né? Não é assim que o Bhakti floresce. E eu fui por isso também que desassociou a imagem do Prembaba com o Awake and Love. O Awake and Love é um movimento, mas não tem a imagem do Prembaba. O trabalho do Prembaba tem o caminho do coração, que é o trabalho de autoconhecimento, de purificação. Mas o Awake and Love Yoga realmente não tem essa... não necessariamente, né? Como é inspirado nos ensinamentos do Prembaba, naturalmente a tendência é as pessoas se aproximarem do Prembaba também. Porque todos, a maioria, pelo menos que eu conheço, são devotos, mas não tem... A ideia não é passar essa imagem, assim, é justamente para alcançar o máximo de pessoas. E chegando a essa parte da... ter uma imagem, vamos colocar assim, mais neutra, menos estampada... É claro que existe um pano de fundo, mas ele não está com um lema, ele não está com um símbolo ali, ele está com uma inspiração. Nesse processo de levar essa nova marca, né? A gente chegou agora na nossa quinta questão, que é sobre Leão, Sideral, sobre Sim Harashi, que envolve criar um algo novo, o ato da criação em si. Como é que foi, ali no início, que você estava envolvida com esse processo de criar esse Awake and Love? Quais foram os desafios que para você foram importantes de lidar com você e aquele sangue com as pessoas, né? Como é que foi esse processo ali, na cozinha, cozinhando o processo... Você tem alguma coisa que você acha que seja válido de compartilhar desse ato da formatação, né? De elaborar, o que vai ficar dentro, o que não vai ficar dentro, quais são as questões de trazer isso para dentro lá? Porque essa é uma questão muito interessante para as pessoas que estão se propondo a criar coisas parecidas, como vocês estão trazendo essa ideia de uma espiritualidade inspirada no mestre espiritual, mas que permita ter esse alcance social. Então, esse processo ali da cozinha, de fazer isso surgir, como é que foi essas cinco pessoas trabalharem nessa criação? Então, eu posso falar da minha experiência de criação dentro do Awake and Love e Yoga. Yoga, por favor. Não dentro do Awake and Love. Por favor. O movimento Awake and Love foi anterior ao Awake and Love e Yoga. Então, vamos ter restringido a perguntar ao Awake and Love e Yoga. É, Awake and Love e Yoga. Por favor. Foi onde eu pude, assim, colaborar com mais da área que eu trabalho, né? Que eu sou professora de yoga. Então, na verdade, foi muito natural, assim, foi muito natural. Foi, essa inspiração veio por essa discípula, né? De BH, a Prencaruna, que é uma professora de yoga bem experiente. E o professor Khafrembaba, ele recomendou que chamasse algumas pessoas para que a gente pudesse criar essa metodologia. E, assim, nós não estamos inventando um novo yoga, porque o yoga, ele é puro e simples e maravilhoso como ele é. O que a gente fez foi criar uma metodologia de yoga físico que pudesse abranger todos os corpos, respeitosamente. Além disso, a gente tinha, por intenção, fazer do corpo um veículo de autoconhecimento, no sentido de dobrar um pouco a mente e levar para a sensação física. Então, assim, tirar um pouco daqui desse espaço e entrar nesse espaço. Entrar no espaço do corpo, habitar o corpo, né? E desenvolver o que a gente chama de presença de espírito. Então, a metodologia do yoga físico, ela veio com essa cara. Olha, vamos ter uma escola onde a gente pode receber e adaptar todos os corpos, né? Onde a pessoa possa entrar no corpo dela, perceber o estado do espírito dela. E, a partir do contato com ela mesma, ela, por si só, encontrar o caminho para sustentar e manifestar a beleza e a luz que está dentro dela. Então, esse foi o caminho construído, assim, digamos, na metodologia. E aí, dentro disso, a gente foi trazendo o que tinha de mais, assim, que favorecesse esse caminho dentro das escolas do yoga moderno. Então, dentro do Aengara, a gente trouxe um pouco do alinhamento. Então, nessa parte de mexer com a energia, com a vibração, a gente trouxe um pouco da escola da Kundalini. A gente trouxe muita coisa do yoga terapia, para que esses asanas fossem favoráveis, né? Para mudar os padrões físicos de quem estava praticando. Basicamente, foram essas escolas. E aí, a gente veio com essa flow do vinyasa, para fazer essa postura, né? Então, se a gente tivesse que encaixar, assim, o alinhamento e o yoga dentro de um homem moderno, né? Dessas escolas modernas, a gente diria que é um rata-flor, digamos assim, né? Mas a explicação foi lá, né? É, é isso. Então, foi basicamente isso. O desejo do Prembaba, basicamente, era esse. Que fosse um yoga acessível e que trabalhasse com o desenvolvimento da presença de espírito. Eu gostei muito da expressão todos os corpos. A gente, no nosso coral de música orgânica, tinha a música, os nossos corpos bem alinhados. Eu vou voltar a essa questão em escorpião, mas até lá. Vamos passar para... Porque é lá que o vídeo vai pegar. A gente vai... Porque, assim, botar lá na presença... Calma, calma, calma. Calma, tu caga. Chegando à Virgem. O Kanyarashi é um lugar onde, entre outras coisas, está a seva. E pelo que a gente estava conversando, né? Do Awaken Love como um projeto de seva, entre outras coisas. E o Awaken Love Yoga também, como tendo essa... Essa pegada, como é que é a experiência de vocês em relação ao serviço social com o yoga? Por exemplo, eu já fui em presídio da prática de yoga também. E é uma experiência fantástica. Então, eu queria saber de vocês como... O que o Awaken Love Yoga, até agora, já vivenciou nessa parte de seva? O que vocês têm para, digamos assim, compartilhar? Eventualmente, quem quiser participar, é uma ótima hora de falar de semente. Então, por favor, compartilha um pouco sobre esse ramo do seva dentro do Awaken Love Yoga. Pois é, dentro do ramo do seva, eu vou ter que voltar a falar do Awaken Love Global. Ótimo, ótimo. Porque a gente, como a gente falou no começo, o Awaken Love Yoga, ele não tem nem um aninho. Você vai fazer um aninho de vida agora. Então, a gente está num processo de estruturar essa entrada do yoga, do Awaken Love Yoga, dentro das comunidades, dentro das escolas, em aulas abertos, porque a gente caminha junto com a estrutura do movimento global. O Awaken Love Yoga caminha junto com o movimento global. E o próprio movimento global ainda é recente, né? Então, a parte social, a gente tem o Awaken Love Action, né? Que é a parte social, a perna forte do Awaken Love. Então, a gente vem trabalhando com a inserção da meditação dentro das escolas públicas. Então, por exemplo, tem uma cidade no interior de São Paulo, na Miseréia Paulista, todas as escolas públicas já inseriram o cultivo do silêncio, os professores, funcionários e para as crianças, e a gente chegou no social a partir, primeiramente, da meditação e do cultivo do silêncio. E agora, nesse momento, a gente está justamente nessa etapa de estruturar como que a gente vai fazer essa inserção do Awaken Love Yoga, do yoga, dentro dessas áreas sociais, né? Mas, de qualquer maneira, a gente, como discípulos, como inseridos dentro do movimento, a gente entende que a gente serve um tempo todo, assim, né? Às vezes, estamos aqui. Em qualquer momento, assim, que for possível, né? Que for que aconteça espontaneamente, a gente está ao serviço de encorar a consciência amorosa, seja através de uma conversa, seja através de uma prática de yoga, seja através de uma ação social, né? Não necessariamente a gente está o tempo todo carimbando. Isso é Awaken Love, isso é Awaken Love Ouro, mas como Awaken Lovers, estamos sempre a serviço. E nas temporadas também é uma ótima oportunidade para fazer cebo, né? Tem a temporada que está terminando agora. Estou vindo lá, de lá, ontem, lá de Serra Negra. Temporada do Siri Prenbaba, né? É, do Siri Prenbaba, isso. Que é um espaço para você também servir. E no... A gente não tem site, não é? Não, a gente não tem site, a gente usa o... O Instagram. O Instagram do Awaken Love Yoga. Que é isso, Awaken Love Yoga. Awaken Love Yoga. Vai estar na descrição do vídeo, beleza. Ótimo. Obrigada. E agora, assim, pelo menos o contato que eu tive com o Prenbaba, aí, assim, pelo que eu já li, etc. e tal, eu queria perguntar, chegamos à Libra. Relativamente, o signo dos relacionamentos, de alguma forma. Ah, então, pelo Arashi, tem essa conotação de que você cresce muito a partir do relacionar-se com o outro, certo? Não no sentido do Seba, etc., mas no sentido afetivo, como namoro, entre outras coisas. Mas o Seba faz a gente amadurecer muito. Faz. Relacionar-se dentro do serviço é fundamental, assim, né? Porque a gente se encontra com outras pessoas. A gente se encontra, é. A gente vai se lapidando dentro do serviço que a gente faz. E dentro dessa parte do autoconhecimento, do aspecto do relacionar-se, não só no sentido com pessoas que você encontra na rua, mas nesse, vamos colocar, FO, dos relacionamentos afetivos, amorosos, namoro, certo? Me corrija se eu estiver errada, mas pela vivência que eu tive do Prenbaba, isso era uma tônica, importante, no caminho do coração. Então, de alguma forma isso foi trazido para dentro do Awaken Love, de alguma forma isso foi trazido para dentro do Awaken Love Yoga? Ou essa parte, digamos assim, desse conhecimento está mais dentro do caminho do coração? Como é que está esse aspecto do relacionamento pessoal dentro da proposta do Awaken Love Yoga? Ela é uma proposta mais para si e quem buscar essas, porque sempre buscam essas questões, ah, meu namorado, ah, não sei o quê. Isso está mais dentro do caminho do coração, não é isso? É, o estudo, né, o estudo do relacionamento, né, sob a luz, assim, do Prenbaba, ele se dá pelos trabalhos psicos-espirituais do caminho do coração. Então, tem toda uma metodologia, né, que ele desenvolveu, nos grupos de autoconhecimento, que sou eu, ABC da espiritualidade, os grupos vivenciais. Nesses grupos, que são grupos terapêuticos, psicos-espirituais, você entra em processo de reconhecer que ponto do trabalho você está nessa escala do relacionamento, né. Você vai lá olhar para dentro de você ver como é que você está se relacionando. E aí, não necessariamente esse trabalho está ligado ao Awaken Love, nem ao movimento e nem ao processo do Yoga, né. E aí quem busca esse tipo de, porque na minha experiência muitas pessoas buscam o Prenbaba também por conta disso. Como é que encontra essa informação na internet? É, tem aquele livro maravilhoso, Amar e Ser Livre, né, que é o penúltimo, o último é o de propósito, mas o Amar e Ser Livre, ele está ali à base do trabalho dele, assim, em relação a relacionamentos. E tem site para isso? O que que a pessoa, tipo, entra no ar? Pode botar no sriprembaba.org, que tem lá. Ótimo, no sriprembaba, o sri é SRI, né? Tem a agenda lá dos cursos. Vamos botar esse link na descrição também. Beleza.